Fala galera, tudo bem com vocês? Titio Nara novamente trazendo mais uma Gameplay e hoje estamos aqui com Lollipop e vamos aqui já, que jogo da hora galera, estou jogando aqui já há algum tempinho, antes de gravar aqui pra vocês, olha, curtindo muito, vamos aqui liberar aqui os zombers, ai é quadrado, quadradinho, já aconteceu um explodão, comenta aí embaixo galera, se vocês já jogaram este game, se vocês já fecharam, e o que vocês acham, fiquei sabendo também galera, que eles estão fazendo um remaster, ou remake, não sei, este game aqui, muito da hora hein, vai ser muito show, vamos lá, tá bacana, teste, uhum, beleza, estou tendo aqui trazer uma série hein galera, assistir um jogo aqui para o canal hein, vamos lá, ok, rapidinho dificilizado aqui, toma, teu cartunizado né galera, mas eoe muito da hora, esse game. Nossa, muito show, muito show mesmo, meu sum Cuba mano, totalizar Beleza Beleza Vamos continuar agora Beleza, vambora Eu vi também galera Que Esse game tem poucos Mapas Pra gente Pra gente Mas Cada Fase que você vai ali Chuta Que é quase Uma hora ali de jogo Mentira nenhuma Uma parte que eu joguei Que não é eu Quase uma hora Chegou nos Chegou ali nos Seus Cinquenta e poucos minutos ali Mais em Vamos lá O Vidinha né Eu sei Vidinha Pô Pena galera que não posso deixar A música desse jogo É muito da hora Tipo Cada Cada cena que você tá ali Você tem uma música Tem um certo som ali E é muito da hora Matando zumbi ali escutando um somzinho Rock Depende do que você tá fazendo Mas não dá né galera Se não o youtube já Corta Então vamos fazer o que né galera Bom Quem conhece esse jogo Eu sabe que o Do que que tô falando hein Vamo lá Tô de sítio hein Esses ongers Bora Subir aqui Acho que ele salvou um Ser humaninho Mais moeda galera Moeda muito importante aqui nesse game hein Upar a personagem Comprar uns 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 panos Da hora Zumbi mais zumbi Eita Sei lá Sei lá que vou louco Bora Aquela moedinha ali de De prato também É muito da hora galera Você Comecionar ali Tem várias coisas que tem pra pegar Ah não Se eu não me engano acho que é a roupa Vou pegar a roupa Por enquanto aqui galera A primeira aqui é de boa Bem de boa Consegue ali O cara que já Manja jogar isso aí Consegue fechar ali Nos seus Acho que Treze Doze Doze ali Do team Ai vamo lá né Deu ruim Deu ruim aqui Que rápido Deu ruim Deu ruim Deu pra Vivente Uhuuu Caraca Que da hora Mano Muito sinistro esse jogo Esse jogo é muito da hora É louco Eita Vai que ia dar certo né Pô não ganho Lavadora na face Vamos que vai dar de louco Hum Vai 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 Boa Excelente Abre esse portãozinho Vamos ver o que que vai rolar Beleza Nossa mais um B Se usa o Super Que porra Só toma Só toma Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Beleza Nossa mais ainda Vai 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 Cara que da hora mano Que da hora Sério Até o chapéu para esse game aqui Foi Que a recompensa Vai ganha as moedas ai mano O mesmo é digitar É Ixi É Salvei o cara mas Isso não Resultou muita coisa não hein galera É É Cadê o que né Zic sake Vamo lá B Aí já tamo já upando já a serra hein Já foi limpo mesmo Primeiro né B Beleza Ahn Aquele negócio ali galera É Só que eu to juntando Gold Tô juntando gold Aquele negócio ali da frente com os balão ali é pra você upar a personagem Tem várias coisas ali Tem MP3 Comprar som O som que eu refiro é a música né As músicas É Dar um upgrade no personagem Comprar umas roupinhas É É É Bem Incompletão mesmo galera Vamo lá Ixi Mais um Ixi 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 Vou aqui Ixi Cade olho no Aná Na vida Cade olho elecendo não Vou colocar aqui É o Um Doizinho doido já foi OK Vamo lá pro colégio resgatar o Resgatar o namorado da personagem Beleza Quase lá, quase lá, quase lá no colégio Ai, boa Boa, boa, boa Da hora Dá pra fazer um combizinho, galera, de... Um combizinho aqui pra ganhar mais moeda Até agora eu consegui fazer três Vamos ver o que que rola, né, galera Fight Vai, já tá me chegando no passe, chegando no passe Quase no finale Beleza Pô, não para de vir Pô, louco Chega Chega colégio já não, não, não Não é o colégio Muita coisa ainda pra... Chegar Olha o Kaiver que a gente ajudou ali, eu acho que é ele, aquele loirinho, não é não De jaqueta ali Cadê não tinha pena? É Tinha ajudado, né, não é? Enfim É ele mesmo Pô, a gente ajudado o cara Tágico Tchau, tchau Tá aqui, né, mano Será que é uma mini bosta? Acho que não oi! ah que pena, tinha salvado o cara, mas deu pequeno ahn, pegar aqui essa vidinha, eita esses cara aqui é de boa, não posso ficar perto deles, mas genial não posso ficar perto, eles podem tentar aqui né agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai dois, foi dois para de latir vai, 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 vai ai, estamos no final já ele mesmo armou a armadilha ah que louco, vambora, se mandado aqui galera ai agora, o difícil já foi feito, vambora o cut de sininho o namorado do personagem oi, vou amordida já era Nick engraçado que, vai acompanhar até o final do jogo, galera Que bola Engraçado Já era meu piado Se não me engano ela vai arrancar a cabeça dele E vai fazer tipo um feitiço E vai dar boa E vai fazer tipo um feitiço Já era Tipo uma cutsininha de romance Fim Já era Que da hora Então galera Se vocês curtiram o vídeo Já sabe Deixa aquele like Ativa o sininho Para não perder mais nenhuma gameplay Maluca do tio Série nova aqui no canal Espero se acompanhar E até logo Tchau 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 Tchau